Olá amiguinhos, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um programa Universo da Ninha. E hoje no nosso programa teremos os quadros Fazendo Arte, Talento Kids e Fazer o Bem Faz Bem. E agora com vocês o nosso quadro Fazendo Arte com o João Gabriel e a tia dele, Alessandra. Estamos começando o nosso quadro bem legal Fazendo Arte e olha que arte bacana que temos aqui. É um porta-recados que gruda na geladeira. Se você quiser pôr algum recado e você não sabe onde pôr, você tem isso daqui pra você pôr na geladeira. Aí você lembra dos seus recados. E quem vai ensinar essa arte é o João Gabriel, meu amigo, e a tia dele, Alessandra. E estamos aqui com o nosso convidado, João Gabriel e a tia dele, Alessandra. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Sim. Fale sobre você, quantos anos você tem, onde você estuda. Olá, meu nome é João Gabriel, eu tenho nove anos e estudo no Colégio Sagrado Coração de Jesus. E você, Alessandra, onde você trabalha, onde você, como chama, quantos anos você tem? Olá, eu sou a Alessandra, sou professora de EMEI, trabalho na EMEI Walt Disney e estou aqui hoje pra ensinar a fazer um porta-recados de geladeira. Então vamos começar? Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só pegar o microfone. Oi, tia Alessandra, fala pra nós, os materiais precisam, são necessários para usar. Para confeccionar o porta-recado, é simples. Nós vamos usar prendedores, a tinta guache, o imã de geladeira, cola de contato e botõezinhos, com vários desenhos. Obrigada, Alessandra. Então, vamos começar? Vamos. Então pode começar, Alessandra, para nos mostrar como se faz esse porta-recados. Nós vamos usar tinta, começando a usar tinta e o prendedor e o pincel, claro, pra gente pintar e ficar bem lindo com as cores. Pode ser qualquer cor, pode ser esta ou pequena mesmo, pode ser qualquer cor, mas tenha que ter tinta. Pode usar cola glitter, pode usar glitter, pode usar qualquer coisa que você quiser, use sua criatividade. Depois que pintou todo o pregador e a tinta já secou, pega a tinta guache branca. Pode ser, ou se você quiser, outra cor para fazer algumas bolinhas. Pode ser a tinta guache branca, ou então outra cor, com a pontinha do pincel, para fazer as bolinhas. Ou se você não quiser fazer bolinhas, você também pode usar cola glitter, né, Alessandra? Isso, muito bem. Parabéns, Alessandra. Isso mesmo. Aí depois, nós vamos pegar o prendedor sequinho, aí escolhe o desenho, que é colar no prendedor, passar cola de contato nele, e colar aqui. Depois que colou o bichinho, aí nós vamos colocar, colar o imã aqui atrás. Pode ser com qualquer cola ou leite? Pode ser. Pode ser cola quente ou essa cola de contato. Cola tudo? Cola tudo, isso. É importante dizer que se deve colar no lado que não está o prendedor na geladeira. Na geladeira. Que prende na geladeira. Tá bom, explicada, João. Isso está sendo muito divertido, e muito legal de se fazer, muito fácil. E não é muito, muito difícil e muito, como se fala, né, muito... Complicado. Isso mesmo. E é muito rápido, não é? Está pronto. Que lindo! Olhem, gente, Dalê, nós terminamos, ela terminou o dela, que lindo, né, gente? Pode mostrar, João. E também, ó, precisa estar com o lado que cola para fora, porque senão não vai funcionar. É bom lembrar disso. Foi muito simples, né, agora a Ana Clara e o João Gabriel vão fazer os seus prendedores. Eba! E aviso importante, para preservar a natureza, quando a gente for pegar a tinta para fazer os pontinhos, é bom tirar o excesso. Gente, e também uma lembrada muito boa, a gente pode também, como você tem que pôr água no copinho, para quando você precisar lavar o pincel, você tem um copinho para deixar. Gente, eu terminei o meu, só falta o do João. O senhor terminou, João? Quase. Olhem, gente, que fofinho, para você depois colar suas coisas, para você lembrar da sua geladeira. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostaram do nosso quadro? Mandem dicas para nós, do nosso quadro, que nós vamos mostrar aqui no programa. E por hoje foi esse quadro bem legal. Vem, tchau, Lê! Falar tchau para nossos amiguinhos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bem, a ACC se chama Associação de Combate ao Câncer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Temos a Casa Apoio Para quem mora fora de Marília e está fazendo tratamento oncológico em Marília Tem como pernoitar aqui na Casa Apoio Então são vários serviços que a ACC tem disponível para a população que está fazendo tratamento oncológico no momento E essa pizza que está na sua mão? Se a pessoa quer ser voluntária, o que é a ACC e como trabalha? E nós gostaríamos também de agradecer imensamente todos os voluntários e voluntárias da ACC Porque é por conta do trabalho voluntário que essa instituição existe e está aí ativa há 24 anos e pretendemos que venha mais 24, 24 Então gratidão a todos os voluntários e voluntárias que estão ativamente presentes aqui na ACC Os voluntários anônimos que digitam a nota fiscal paulista, confeccionam o artesanato e trazem aqui Gratidão e é por conta de vocês que essa instituição aqui existe Muito obrigada, Lili Obrigada a você por esse espaço Música 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 Vocês conseguem recordar nosso quadro Fazer o Bem Faz Bem? Muito legal, né? Não saiam daí, voltamos já já E voltamos com o nosso programa, com o nosso quadro bacana, Talento Kids Confiram! Música Música No porta-retrato, na agenda e no meu blog, tudo prova esse amor sem fim Até minhas amigas já tentaram nos aproximar Mas não rola a gente se encontra Na porta do colégio é sempre muita gente É só um tchau e um olhar Na aula de inglês, a professora deixa a minha atenção Não sei o que fazer, só penso em você É o primeiro amor batendo no coração No coração No coração Não sei o que fazer, só penso em você Não sei o que fazer, só penso em você É o primeiro amor batendo no coração Não sei o que fazer, só penso em você É o primeiro amor batendo no coração É o primeiro amor batendo no coração No coração Vocês gostaram do nosso programa de hoje? Não fiquem tristes, semana que vem tem muito mais E eu quero agradecer e mandar um beijo para a loja Cravia Rosa por esse look lindo Para o salão Leandro Gustavo e para o Renato que fez meu cabelo e minha maquiagem Um beijo Eu quero agradecer a produção e o Papai do Céu por mais esse programa Beijo, tchau